Uma boa gestão de recursos naturais e financeiros pode acontecer a partir do uso consciente das fontes que originam esses recursos. Como resultado dessa boa gestão, estão o desenvolvimento econômico e social, além de uma sociedade mais sustentável. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou nesse clima de gestão consciente e é sobre isso que nós vamos conversar no programa OAB Entrevistas, que começa agora. Gestão de recursos e sustentabilidade nunca estiveram tão em destaque como na sociedade atual. A importância da gestão está diretamente ligada à capacidade de aliar o desenvolvimento e o progresso. Esse processo se dá basicamente com a adoção de metodologias e ações que conscientizem pessoas e empresas. Para conversar sobre esse assunto hoje, nós estamos recebendo o diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, doutor Antônio Neildo Ferreira. Doutor Neildo, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Obrigado Ana Paula, é uma alegria estar aqui no programa para tratar desse assunto. Que bom, e realmente é um assunto muito interessante. Doutor Neildo, há pouco mais de um ano, o Conselho Federal da OAB entrou nesse clima de gestão de recursos e o saldo tem sido bem positivo. A princípio, isso começou com a gestão de recursos naturais, recursos hídricos e isso resultou também na questão de gestão de recursos financeiros. A princípio, agora, nesse começo, eu queria que você falasse como que nasceu a ideia em si dessa economia, de racionalizar o uso das coisas. A ideia surgiu a partir do cotidiano e da gestão. Por exemplo, nós começamos a fazer a manutenção da parte elétrica e aí nós percebemos, na cotação dos preços, que tinha um material diferenciado, um material melhor. Isso de forma isolada, de forma do varejo mesmo. Não, vamos trocar, portanto, optar por um material mais sustentável, um material que tem mais durabilidade, um material que tem mais sustentabilidade, um material que o custo-benefício é favorável com esse aspecto, com esse impacto orçamentário. A partir daí, nós migramos para outras constatações. Por exemplo, a questão hídrica. Da mesma forma, nós começamos a fazer pequenos reparos. Começamos a, por exemplo, adotar um material, numa reforma do prédio, adotar um material que consumia menos, demandava menos consumo de água. Depois, nós percebemos que nós poderíamos aproveitar e canalizar. Por exemplo, a canalização da climatização caminhou nesse sentido. Poderíamos aproveitar essa água que nós não sabíamos o quantitativo. A partir do projeto, que nós, por exemplo, começamos a dar uma sistematização, sistematizada de tudo, aí nós fomos percebendo o impacto, tanto hídrico quanto energético. E aí nós fomos estruturando nesse sentido que resultou na elaboração de projetos. E nós, portanto, acabamos sistematizando toda uma plataforma de gestão, certo, no âmbito do sistema OAB, que aponta para esses avanços. Aqui, dentro do sistema OAB, a gente vai falar daqui a pouco, vai mostrar, que começou pela questão de recursos hídricos. Isso. O senhor tem uma introduzida agora. O senhor acredita que a sociedade tem consciência do impacto que essa economia, que essa conscientização pode trazer para a vida das pessoas de forma geral, tanto na administração pública como não, na vida das pessoas de forma, na sociedade de forma geral? Essa consciência é muito restrita. E tanto no âmbito da sociedade, do coletivo, como no âmbito do poder público, dos governantes. Por exemplo, se nós tratarmos um assunto, um tema específico aqui de Brasília, pelo que nós fizemos aqui no Conselho Federal, que é um prédio de 15 andares. Aqui em Brasília é uma cidade muito verticalizada. Portanto, de muitos prédios, a estrutura de administração pública é composta de estruturas dessa forma. Portanto, nós canalizamos a água do prédio do Conselho Federal, aqui da sede. Nós, ao canalizar a água da climatização, com aproveitamento parcial, que ainda não é total, porque temos que instrumentalizar a demanda e fazer armazenamento dessa água, nós captamos 120 litros de águas por hora e 68 mil litros por ano. De água limpa. De água limpa. Não é uma água potável, mas é uma água limpa, que com pouco manejo pode vir a ser potável. Portanto, esta água, antes a conta era em 12 mil e poucos reais. Agora nós reduzimos com mais outros mecanismos para 3 mil e pouco. Se nós pensarmos aqui, no âmbito do Distrito Federal, que passou um período de estiagem, um período de racionamento de água, se nós implementássemos somente na estrutura do poder público, dos prédios públicos, principalmente, essa canalização, essa otimização dos recursos, o aproveitamento dos recursos adotado aqui no prédio do Conselho Federal, nós não teríamos racionamento de águas. Pelo contrário, nós teríamos um aproveitamento superavitário, muito superavitário. Nós teríamos o uso, o aproveitamento de mais de 50% e não é só o aproveitamento do recurso hídrico, da água, na sua otimização, na sua economicidade, aproveitar de uma forma mais, uma racionalidade melhor, um aproveitamento e a reserva dos lagos, do potencial hídrico. Há também um impacto orçamentário. Como nós tínhamos um custo de 12 mil, nós reduzimos para 3 mil, portanto, nós reduzimos para 1 quarto. Portanto, o impacto orçamentário também do poder público sobre o recurso hídrico seria reduzido a 1 quarto. Isso implica o quê? A liberação e a otimização da execução orçamentária voltado para prioridades dentro da sociedade. E despertaria, projetaria a questão da consciência, da visibilidade, da importância e da possibilidade de se fazer essa gestão mais exitosa, essa gestão dos recursos de forma mais sustentável, que afetaria, que vincularia, teria a adesão de todos nesse sentido. Aqui no prédio do Conselho Federal, foram adotadas várias medidas dentro desse processo. O senhor já falou em algumas e a gente vai mostrar algumas imagens, inclusive, de tudo que aconteceu aqui, que foi realmente um projeto exitoso, como o senhor costuma dizer. Foram colocados dispensas químicos nos sanitários, torneiras push, o armazenamento da água do sistema de ar-condicionado, aplicação de porcelanato líquido no piso da garagem, implantação de lâmpadas de LED e energia fotovoltaica. Doutor Neildo, o senhor falou aí da questão da economia de água, o valor. Mas, no geral, por exemplo, eu sei que na garagem, em 10 anos, com esse porcelanato líquido, a economia vai chegar a quase um milhão com a questão de manutenção. No total, de quanto foi a economia aqui no prédio do Conselho Federal do AB, com todas essas ações que eu citei e que a gente está vendo aí agora no vídeo. Com todo o levantamento do que nós já fizemos em economia, nós temos uma redução orçamentária de tudo, de um valor de quase um milhão de reais por ano. Portanto, só da garagem nós vamos ter um milhão em 10 anos, mas de todos esses outros, nós temos se aproximando de um milhão de reais de economia por ano. Portanto, se nós transformássemos, digamos que é 20% de tudo que gastamos nesse sentido. Portanto, assim, de custeio, do orçamento, da execução do orçamento. Portanto, nós vamos poder fazer um direcionamento desses recursos para outras prioridades que temos no âmbito do sistema. E isso, claramente, poderia ser transposto para o âmbito da sociedade, no orçamento público. Com uma economia expressiva e uma afetação da sociedade, uma vinculação da sociedade, um despertado coletivo para, não é a necessidade, que a necessidade todos têm a consciência da necessidade, da importância de se fazer essa, se aderir a uma ação sustentável. Mas dá de se economizar, de adotar essas práticas, a possibilidade de adotar as práticas que resultem em uma economia expressiva no uso desses recursos hídricos e energéticos. E, de fato, na OAB foi uma economia expressiva. Não, foi uma economia expressiva que nós agora vamos... Qual a importância de sistematizar aqui? É porque nós queremos projetar para todo o sistema OAB e também compartilhar com a sociedade essas ações de gestão exitosa nesse sentido, desses recursos. Implantar diversas mudanças com regras de gestão, difundir uma cultura de economia de recursos entre os funcionários e ainda projetar todas essas ações em todo o sistema OAB. Essas são metas da diretoria do Conselho Federal da Ordem. Quem está conversando sobre isso conosco hoje é o diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, doutor Antônio Neildo Ferreira. Doutor Neildo, essa ideia de implantar regras de gestão, a partir da experiência que se teve aqui no Conselho Federal e do que se vê nas seccionais, então nasceu uma ideia de ampliar isso e realmente criar regras de gestão nas seccionais. E ela foi apresentada a primeira vez na reunião de colégio de presidentes, com todos os presidentes seccionais, em abril, em Foz do Iguaçu. Eu queria saber o seguinte, e depois, em junho, durante a reunião do Pleno da OAB, foi admitida a relevância da discussão desse tema para que se projetassem regras para isso, para implantar como que seriam. Eu queria saber o seguinte, como das discussões do Pleno, depois da aceitação da discussão dessa matéria, o que evoluiu e como vai funcionar? O que já se tem de concreto para a implantação dessas regras? Nós atuamos em duas áreas, apesar do evento ter sido na mesma data. Primeiro, nós estamos levando para o sistema OAB, compartilhando com o sistema OAB, essas medidas exitosas de gestão voltadas para a sustentabilidade hídrica e energética, fotovoltaica, que nós falamos. Mas é no sentido de compartilhar esses atos, esses mecanismos de reestruturação do sistema voltado à economicidade. Por exemplo, nós apresentamos no colégio de presidentes, disponibilizamos para as seccionais, para que elas, em reformas ou nas estruturas que venham a ser construídas, elas já adotem esses mecanismos que tenham por objetivo a economicidade, uma otimização dos recursos orçamentários do sistema OAB no custeio da estrutura. Esse é um aspecto que já está encaminhado. E um outro aspecto é esse das regras de gestão, que é mais um aspecto estrutural de execução orçamentária no âmbito do Conselho Federal e no âmbito das seccionais, porque toda a seccional, nós temos 27 seccionais no país, elas remetem à prestação de contas dela, o processo da execução orçamentária anual é concluído, portanto, a partir até quatro meses após o encerramento, em dezembro, o encerramento do exercício, o processo é montado e é remetido ao Conselho Federal para a terceira Câmara do Conselho Federal, da qual eu presido, é ligada à tesouraria, e lá nós vamos analisar todos os aspectos, a controladoria, que é uma auditoria do Conselho Federal, ela emite um parecer, faz uma análise minuciosa das contas, essas contas são sorteadas para um relator, ele faz uma análise técnica, análise jurídica e política da gestão e submete à terceira Câmara do Conselho Federal. E nesse processo nós vamos identificando as dificuldades, as deficiências, as precariedades da execução orçamentária, como também atos de gestão que apontem para um aperfeiçoamento da cultura orçamentária, para uma gestão exitosa, portanto, nós vamos colhendo esses dados e a partir daí percebemos a necessidade de uma sistematização dos dados, de todos esses medidas que contribuem para uma gestão exitosa, para uma plataforma que contenha todos os dados relativos à gestão. Então o Conselho Federal ele aprova a prestação de contas das seccionais? Sim, e nessa aprovação nós fomos colhendo esses dados e agora estamos instituindo, propondo um provimento que contém regras de gestão com todas essas sistemáticas, aí apontando para um aperfeiçoamento da cultura orçamentária, nós sabemos que a demanda com uma expansão, com o aumento expressivo do número de inscritos nos quadros da OAB, nós sabemos que as demandas elas aumentam com a estrutura orçamentária cada vez mais limitada, portanto, nós temos que adotar medidas de otimização dos recursos orçamentários do sistema OAB com o intuito de atender as demandas e bem otimizar, e bem gerir esses recursos que são advindos da advocacia. Portanto, essas medidas têm por objetivo a otimização dos recursos orçamentários, o aperfeiçoamento da cultura orçamentária, e isso projetar, isso absolutamente é vinculado ao que o sistema OAB cobra para a sociedade, defende para a sociedade na execução orçamentária no âmbito do poder público. Portanto, estamos avançando aí com uma medida de vanguarda com o intuito de propiciar essa otimização, esse aperfeiçoamento da cultura orçamentária no âmbito do sistema OAB. Muito importante. Então, assim, a gente falou aí das regras de gestão na questão de recursos. Então, voltando um pouco para a questão lá dos recursos, da otimização de recursos naturais, existe também a ideia de criação de um selo de sustentabilidade OAB. Como está o desenvolvimento dessa ideia? E qual é o objetivo? É condecorar excepcionais que conseguirem também adotar medidas econômicas? Dessas medidas de sustentabilidade, nós passamos, tem também o projeto de criação de um selo verde OAB. OAB vai ser uma certificadora, portanto, é um instrumento que tem por objetivo, é motivar, tem por objetivo, é realçar aquela gestão sustentável, aquela gestão exitosa que otimiza os recursos hídricos, os recursos energéticos, que impacta a otimização dos recursos orçamentários. Portanto, nós vamos o quê? Reconhecer, nós vamos motivar, nós vamos dar visibilidade àquela gestão que é exitosa com esses aspectos, com esses recursos. Portanto, nós vamos fazer uma certificação. Dizer, olha, a seccional de Roraima, por exemplo, atingiu as metas, cumpriu os objetivos na otimização dos recursos, na aplicação dos recursos, na execução orçamentária. Portanto, nós vamos fazer a certificação, dizer que ela conquistou, ela conseguiu o selo verde OAB com a otimização dos recursos, com a adoção de medidas que garantam uma sustentabilidade, portanto, funcional. Portanto, reconhecer todas as seccionais é uma motivação, é um estímulo, é um critério. E isso dá uma visibilidade, remédio para também a sociedade adotar essas práticas de premiar, de reconhecer, de propagar, de dialogar, de incorporar, internalizar essas práticas exitosas. As regras de gestão que estão sendo aplicadas no Conselho Federal da OAB têm gerado mais eficiência e gestão de diversos recursos e resultam em economia e redução de gastos e podem gerar outro aspecto, a transparência. O diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, doutor Antônio Neildo, está conosco hoje no OAB Entrevistas e vai explicar um pouco mais sobre os tópicos dessas regras de gestão. Doutor Antônio Neildo, essa gestão de recursos que se quer implantar nas seccionais, essas regras de gestão, elas têm diversos fatores importantes que equilibram o aspecto financeiro da entidade dentro do sistema todo. Eu tenho aqui três tópicos, por exemplo, a questão de equilíbrio para que a entidade proíba o endividamento, elaboração de orçamento anual com receitas e despesas, adoção de programas de treinamento que propiciem a correta utilização dos equipamentos e sistemas existentes na estrutura operacional. Embora a OAB não seja uma entidade ou um órgão da administração direta e indireta da administração pública e ela não esteja obrigada a uma prestação pública de contas, tem tido essa preocupação de mostrar transparência até como uma forma de prestação de contas com a questão de anuidades, porque muita gente se queixa da questão da anuidade acha que é só mais um gasto e, dessa forma, a OAB está mostrando que tem responsabilidade com esse dinheiro, que não está aqui para jogar dinheiro fora. Inclusive, tem outros tópicos. O que o senhor pode destacar para a gente? Olha só, é importante realçar esse aspecto de que o custeio do sistema OAB ele se dá através do pagamento das anuidades que a advocacia executa. Por exemplo, nós não recebemos, não acessamos recursos públicos. O sistema, ele é custeado, ele se sustenta exclusivamente de valores pagos pela advocacia a título de anuidades, custos, emolumentos também, outros serviços que eles se utilizam e têm acesso no âmbito do sistema OAB. Essas regras de gestão, em muitos dos seus aspectos, já são normas existentes. O processo de prestação de contas, o processo de execução de elaboração de proposta orçamentária, a fixação dos valores de um ano para o outro. Portanto, nós temos toda uma estrutura já montada. O que avançamos nesse sentido? Nós estamos, assim, fazendo um aperfeiçoamento da estrutura orçamentária com a otimização de recursos do orçamento do sistema OAB. Portanto, nós estamos adotando, assim, olha, critérios de execução orçamentária com base nos itens que nós identificamos nos processos de prestação de contas. Ou seja, na execução orçamentária pretérita, nós vamos identificando mecanismos que têm por objetivo que possam fortalecer, que possam aperfeiçoar a estrutura orçamentária do sistema e aperfeiçoar a cultura orçamentária do sistema. Nós estamos instituindo aí, por exemplo, um TAG, um Termo de Ajustamento de Gestão, que tem por objetivo auxiliar determinados, alguns seccionais, no sentido de adequar, no sentido de fazer uma reestruturação da sua execução orçamentária, voltado para essa otimização dos recursos. com a capacitação do quadro funcional, do quadro técnico, de contabilistas, da execução orçamentária, do próprio quadro daquela seccional, com o objetivo de criar uma familiaridade, facilitar o manejo de mecanismos que tenham por objetivo fazer esse aperfeiçoamento na execução orçamentária. Nós temos, por exemplo, instituídos também a previsão da transição, em que pese o sistema OAB não tem problema com isso, mas agora vamos instituindo, institucionalizando. Por exemplo, finalizou a gestão, a gestão que chega, ela vai ser recebida de 5 a 20 de dezembro, após o período eleitoral. Ela vai ser internalizada de toda a estrutura, de todo o funcionamento da seccional, o que está em andamento, a estrutura orçamentária, a estrutura burocrática, aí da Secretaria-Geral, das Câmaras, da Vice-Presidência, da Secretaria-Geral junto, da Corregidoria, da Ouvidoria, na parte orçamentária, na questão do custeio, na forma de cotação de preços, no controle interno. Isso é muito importante. Portanto, nós vamos internalizar, receber a nova gestão e já fazer uma plataforma de receber e de repassar essa expertise, essa memória histórica, para os colegas, os novos gestores que estão chegando. Isso como uma previsão, como uma obrigatoriedade dentro do sistema. Nós estamos também instituindo dentro do sistema critérios de acompanhamento mais eficazes. Por exemplo, nós fazemos uma fiscalização na execução orçamentária como praticamente de forma concomitante. Nós estamos aqui instituindo, por exemplo, já tem o relatório trimestral, mas nós aperfeiçoando mecanismos de acompanhamento desse relatório trimestral na execução orçamentária. A cada três meses, a seccional faz a execução orçamentária. Ela remete àquela fração da execução orçamentária. E nós vamos acompanhando. Vamos identificando, por exemplo, inadimplência, qual o percentual, os mecanismos adotados para enfrentar esse tipo de situação. O endividamento, né? Endividamento, se ele está dentro daqueles parâmetros. Os critérios de prioridades contidas dentro da proposta orçamentária, a possibilidade de realização de eventos, os limites, a necessidade da realização de ações voltadas para o apoio da advocacia, o fortalecimento da advocacia, com a priorização de eventos e de atividades que tenham esse objetivo. Portanto, as regras de gestão têm essa expressão, têm esse significado de fortalecer a estrutura burocrática do sistema OAB, a gestão do sistema OAB, de aperfeiçoamento dessa gestão, portanto, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, portanto, com a adoção de todos esses mecanismos. A nossa, essa nossa execução orçamentária do sistema OAB, que tem agora esse reforço das regras de gestão, que essa sistematização, esse ajuntamento, numa plataforma só de todos os itens que têm esse objetivo, ela aponta para essa nova realidade de aperfeiçoar, de contribuir, de aproximar do gestor, que nós somos o advogado, qualquer membro da advocacia, ele é voltado para a advocacia, não é para a administração, mas nós vamos fazer essa aproximação e criar essa condição de melhor gerir, de melhor administrar e de resultados e de utilização exitosas, em todos os aspectos, no intuito de fortalecer, no intuito de bem executar e defender a advocacia brasileira. Então, para a gente finalizar a nossa conversa hoje, o senhor acredita que todo esse trabalho da OAB mostra um reflexo de preocupação da entidade, não só com as questões cidadãs, porque a OAB é muito inserida em questões cidadãs, como também a ordem sempre está envolvida, mas também de uma relevante atuação sustentável, onde nem a água e nem outros recursos escorrem pelo ralo? Sim. Nós estamos voltados para atingir essas metas, instituindo critérios, objetivos de gestão, seja na otimização dos recursos hídricos, de recursos energéticos, com a adoção da energia fotovoltaica, com o aproveitamento desses mecanismos, com o intuito de criar uma gestão sustentável, com o mecanismo de sustentabilidade de forma perene, otimização dos recursos, aí se comunica os projetos com a execução orçamentária, com a gestão dos recursos da advocacia, que, transpondo para o setor público, é uma leitura, uma adoção de uma postura de vanguarda, compatível com o que o sistema OAB prega, com o que o sistema OAB reivindica para a sociedade do poder público, do Estado brasileiro, em face da sociedade. Portanto, tem todos esses objetivos, essa visibilidade, essa expressiva importância de execução, de aproveitamento. Nossas cidades têm sérias restrições e limitações e dificuldades na questão hídrica, no país todo, na questão energética e, portanto, a adoção dessas, e na sua composição, na sua capacidade orçamentária. Portanto, a otimização dos recursos que geram em projeto uma sustentabilidade, reflete também, não numa oneração, mas numa política que vai desonerar o esgaçado orçamento do país, com o intuito de ter mais folga para priorizar ações que realcem e que fortaleçam e que atendam a cidadania do país. De fato, um trabalho exemplar. É o nosso esforço, é o nosso objetivo. Muito bom. Doutor Ney, eu gostaria de agradecer a sua participação hoje no programa e dizer que a conversa foi muito interessante. Ah, eu que agradeço e dizer que estamos à disposição, empenhados, no atingimento desses objetivos. Muito obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal do AB. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto